Muito satisfação que a gente vai fazer o Neuroclube agora de setembro com a presença do doutor Carlos Lúlio em Buenos Aires e o nosso conhecidíssimo Luiz Tibana, parceiro aí do... Os dois são parceiros, os dois de Neuro Team, né? E é uma honra aqui pra nós estar com vocês aqui. Eu vou torná-lo rush agora, doutor Carlos. E aí você pode compartilhar a sua tela, tá? Pronto. Agora você pode compartilhar a tela. Boa noite, pessoal. Doutor Pablo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, pessoal Tibana. Boa noite. Tudo bom, Léo? Tudo bem. Doutor Carlos. Boa noite, doutor Carlos. Bem-vindo também. Boa noite. O Léo é o nosso moderador de hoje. Léo, eu fiz só uma introduçãozinha rápida aí do doutor Carlos. Tá. Pra gente não... Quem vai ser primeiro, doutor Pablo? Doutor Carlos. Ah, tá jóia. Já tá gravando aí, eu vou deixar você como rush aqui, tá certo? Tá bom. Obrigado, doutor Pablo. Nada. O doutor Carlos pode compartilhar a sua tela, doutor Carlos. Por favor. Sim. Ótimo. Aí, está bem? Tá. Estamos vendo muito bem. Lembrando, pessoal, que essa vai ser gravada, você está disponível no canal, no Eurocube, né? Se puder entrar lá no canal, se inscrever, é uma satisfação enorme nossa. Léo, tá contigo. Jóia. Obrigado, total. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Hoje a gente vai ter duas aulas no Neuroclube. A primeira do doutor Carlos Rubio e a segunda do doutor Luiz Tibana. O doutor Carlos é de Buenos Aires, na Argentina, do hospital de pediatria, e professor de neurociologia da Universidade de Favaloro, diretor do canal educativo Neuro Takeaway, consultor sênior do hospital britânico, e diretor da equipe neurológica Neuro Team. Doutor Carlos, obrigado pela presença, por ter aceito o convite, em nome do Neuroclube e do doutor Pablo. Fique à vontade. Tá bom? OK, thank you very much for the invitation. I will speak in a bad English, but I think you will understand me better than in Spanish. My topic is imaging approach to the acute immunomediated encephalopathies. And, you know, now we know that the immunological diseases are complex. We have several attackers, several cells of the innate and of the adaptive immunologic systems, and a lot of cytokines, interleukines, chemokines. And on the other side, we have several cells as the neurons, the oligodendrocytes, the astrocytes, the microglia, the vessels that can be attacked by these players. So there are several mechanisms, but I would like to underline these two ones. This is a cartoon by Dan Mao, which shows very nicely two mechanisms of antibodies against neurons. One, our antibodies against surface antigens, and they tend to bind the complement. And it is sometimes these complex do not react by the complement activation, but by the inactivation of the receptors. And these mechanisms are usually not related with tumors. On the other hand, we have the antibodies against intracellular antigens, which are usually, but not always, related with paranoia plastic syndromes. They tend to respond less to the treatments. And the mechanism involves the cytokines and the lymphocytes, especially the T cells, type 4. Another discrimination that we have to be aware of is between autoimmune diseases and autoinflammatory diseases. In autoimmune, we have the compromise of the adaptive immune system. There are antibodies. There are cytokines, special cytokines, as interleukin-17, interferon gamma, and TNF alpha. And the predominant cell is T cells. On the other hand, the autoinflammatory tend to involve the innate system. There are not so much antibodies. Interleukin-1 beta is the most frequent involved interleukin, and the cells are the monocytes. And we have diseases that attack the brain in both sides of these mechanisms. From the imaging point of view, we have different patterns. And I think this is a very good, a practical approach to these processes with involving of the cortical gray matter, the deep gray matter, the white matter, and the brainstem and cerebellum. So let's start with the cortical gray. And here we have a lesion at the level of the cortex of the temporal lobe. We can see it very nicely with this deer sequence. And if we see the corona reconstruction of the 3D acquisition, we can see this so-called warm sign. And this is very typical of MS, which, as you know, is the paradigm of this immunological process that attack the brain. And we now know that there are involvement of the T-cells and the B-cells as well. Here we have another patient with hyperintensity in the deep temporal lobe that compromised both hippocampi, especially in the left. and this is a typical limbic encephalitis. In this case, we found anti-LGI-1 antibodies that is an antibody related with the potassium complex channels. Here we have the potassium channel and several proteins, the Caspar-2, which is another very well-known antibody, antigen that generates antibodies, contacting an LGI-1. Here we have another pattern with compromise of the cortical, juxtacortical area of the brain with bilateral lesions, asymmetric. And this is a typical pattern of ADEM. In this case, we couldn't find any antibody. maybe we didn't know yet or we don't have the opportunity to detect the correct antibody yet. And finally, another patient with lesions in the deep gray matter, the coraid nuclei and the thalamus, but he had a cortical lesion as well. And in this case, we found anti-MOG antibodies, which, as you know, can be associated with cortical lesions. And this is very, very important. More cortical gray, in this case, two lesions at the level of the cortical, just a cortical junction in the anterior insulin. And here we have a restriction on diffusion. These immunological processes sometimes are associated with restriction, but it's not necessary for the diagnosis. And here we have, there is no hyperintensity or ADC map. And this was immunomediated encephalitis. And on the other hand, we have these cortical lesions on the left, in the left frontal lobe. Again, with restriction, there are other focal lesions in the other side. And this was a case of proven vasculitis by histopathology. So it is very important to take into consideration this diagnosis when we find several lesions with restriction. In this case, we have some indefined lesions in the cortical, just a cortical junction. And you can see here hyperintensity on the left parietal lobe. And this was a case of hemophagocytic syndrome, which is another case of immunological, immunomediated syndrome. we have the hereditary forms and we have as well the acquired forms that are triggered by infections, especially viral infections. Here we have another case with cortical compromised. In this case, hyperintensity on flare. You can see here the ADC, there is a partial restriction of this lesion. And this was a case of anti-NMA DA encephalitis. This is, as you know, one of the most frequent encephalitis that we can find, especially in children. And it is associated with psychosis, epilepsy, movement disorders, etc. And it tends to respond very well to the treatment. Here you can see the NMDA channel, which is a glutamate channel. And it's maybe the most frequent, the most abundant stimulating channel in the brain. Here we have another patient with a very of the indefined hyperintensity on the left, the hippocampus, as well as the cortex of the insula. And this results in a post-infectious encephalitis and the panel was negative. This is a typical case of gray ADEM. So it all depends on the epitope and the pattern that we will find on imaging. In this case, we have hyperintense lesion at the level of the left front insular region, but with atrophy. And you can see here, this patient had epilepsy and this was associated with hyperperfusion on AESL. And this was a case of rasmusine encephalitis which now we suspect that it is, again, another autoimmune disorder. Let's go to the deep gray, which is very frequently involved in these lesions. We have a patient with a relatively symmetrical compromise of the deep gray nuclei, the globus pallidus, the thalamine, and the internal capsule as well. And this was associated with enhancement which is very rare, very infrequent in these lesions. But when we find enhancement, we should think about anti-MA2 which is a rare disorder but it is important and it is usually associated with tumors, especially at the level of the testicles. On the other hand, we have another process with, again, bilateral and symmetrical compromise of the basal ganglia and this was a case of anti-Dopamine 2 receptor. We don't have in Argentina the possibility to detect these antibodies yet but this is a case from Professor Dan Mao. These antibodies are associated with movement disorders. Another case here, a more common pattern with compromise of the striatum, the codate and the anterior part of the putamen. And when we find this pattern we should see especially the T1 sequence and if we find a relatively hyperintensity of the lesion, we can think about anti-LGI1 because this is a typical finding and this has to do with the typical movement, dystonic facial brachial seizures that this patient have. In this case, a pretty similar imaging on T2. we see some hyperintensity on the other side and this is the FLIR, very similar to the other case but in this case it was a Siderham-Korea related to antibodies against streptococcus beta. well, in the deep nuclei we can find these type of lesions. This was a patient, a young patient, a young adolescent with relapsing attacks of meningitis and deterioration of the cognition and he had these lesions at the level of the internal capsules and you can see here on this sagittal T1 with GAD this heterogeneous pattern of enhancement at the level of the bones and the medulla and the clinical finding was the presence of these ulcers at the level of the gingiva and this as you can imagine was a case of patient disease and I would like to stress that this disease now is considered an auto-inflammatory process because of a compromise of the care receptors of the natural killer cells and it is associated with a specific MHC type 1 B51 class of proteins and here we have another case with a compromise of the right striatum and you can see here the presence of irregularities at the level of both MCAs and this was a patient with vasculitis you can see on this T1 with black blood after gadolinium the presence of this wall enhancement which is typical of this type of vasculitis there was a focal cerebral arteriopathy after an infection with varicella zoster virus so here we have another case this was a boy that presented with drowsiness after an episode of diarrhea and fever and he showed these lesions in both thalami in the periventricular posterior white matter on T1 you can see this hemorrhage with metahemoglobin at the level of the thalami there was not much enhancement and you can see here the presence of hemorrhage on this SWI in the corpus callosum as well and the pattern on diffusion was very awesome with restriction in the periphery of the thalamic lesions in the white matter and this was a case of this was the evolution with necrosis with atrophy and this was a case of acute necrotizing encephalopathy which is believed to be related to cytokine strong without much inflammation another case that we had the opportunity to see with very symmetrical bilateral lesions after an infection by Bartonella this was a cat scratch disease and after the typical signs and symptoms of cat scratch disease we saw these Aden graded Aden pattern very funny because of the it doesn't compromise all the nuclei of the thalamus but just the medial portion of this structure I say again that this has to do with epitopes and mimicry molecular mimicry with the antigen of the agents and then we have another case here you can see we don't see much on this T2 but on T1 we can see here this hyper intensity at the level of the anterior part of the putamin and codates and well this was a case of savvy this is a very infrequent infrequent interferon puffy this is again another type of auto inflammatory disease that can be found in children with skin lesions and with gastro intestinal tract compromise and here you can see again another typical compromise of the deep gray matter and this patient had chorea and you can see here this compromise with extension of this lesion and with some hemorrhage and restriction and diffusion and this very funny pattern of compromise of micro hemorrhages at this level and this was a case of stroke associated with a patient with less well we say lupus in English let's go to the white matter the white matter as you know is very frequently compromised in immunomediated pathologies you can see here bilateral asymmetrical compromise of the subcortical white matter you can see the pattern of enhancement with pseudonotular pattern without much mass effect and here another case with more extensive lesions at the level of the subcortical white matter without much mass effect which is typical of these inflammatory demyelinating processes and this is the evolution with treatment and you can as you can think this was a case of adem but in this case we could find the anti-mog antibodies that can be associated it is the most frequent antibody related to datem at least in children well MOG is a molecule that is localized at the periphery of the myelin and when we have antibodies against this molecule and we have increase of the permeability of the blood brain barrier we can find these lesions that are alterations of the myelin itself with the activation of complement here we have another case with a very large lesion that goes all the way from the subcortical white matter of the frontal lobe to the internal capsule and the brainstem without much mass effect we can see these heterogeneous or cloudy pattern of enhancement and here another case of the same pathology with this linear or pencil like pattern at the level of the ependima here bilateral lesions at the cortical toxocortical union with the heterogeneous pattern of enhancement and here the compromise of the left optic tract and these are all cases of anti AQP4 disease or NMO spectrum disorder associated with these antibodies in this case the pathology is a little bit different because this antibody goes against the astrocytes it's astrocytopathy and the myelin is secondary injured by this inflammatory process here you can see another case with small lesions that are aligned in an anterior posterior pattern they are discrete and this is another patient with the same pathology with more rounded lesions associated with atrophy and with black holes in this case you can see the same pathology but with a completely different pattern with diffused extensive lesions on one hemisphere and this but they have this typical open ring pattern of enhancement and look at the very less little mass effect of these lesions and here another lesion of the same pathology that has on the face sequence of SWI these iron rings these black iron rings and these are all cases of MS with different type of plaques here are active acute plaques you can see here a chronic active or cell plaque these are chronic inactive plaques so this disease has many phases according to different phenotypes and different timing of the process here you have a case that presented with this type of cortical lesions at the level of the front to insular level the cingulum with the diagnosis of herpes simplex virus encephalitis but on the evolution you can see the development of these huge white matter lesions on both hemispheres and this was a case of post herpetic anti NMADA secondary to the infection by herpes which is pretty frequent finding it can present in one third of cases in this patient you see again another compromise of the white matter in this case with involvement of the spleen of the corpus callosum and you can see here this peripheral restriction on diffusion and this enhancement very tiny irregular discontinuous without much mass effect and this was a case of an inflammatory variant of HIV associated DML virus that can infect directly oligodendrocytes and can be associated with this pattern of compromised here we have another type of processes that can be immunomediated in this case patients treated with infliximab or any anti-TNF alpha that can produce these lesions that are very similar to demarinating processes these TNF alpha inhibitors can develop this disorder because TNF alpha has two flavors it has an inflammatory profile but it also has anti-inflammatory functions and that when are inhibited by these drugs can trigger demyelinating process and other drugs that we now know that can produce demyelination in the brain are the checkpoint inhibitors as pembrolizumab that are very useful for certain tumors as melanomas and their use can be associated with these type of demyelinating lesions so we have to be aware of this and it is a relatively frequent and unfortunately complication of this treatment because the drug is very useful for for the tumors the basis of this process is that the tumor develops these ligands to the receptors the inhibitory receptors of the T-cells and when we block this inhibition we trigger again an immunological process well let's go to the another pattern very typical this linear enhancement that you can see at the level of the coronal riata bilaterally or at the level of the bones and this is a typical case of anti-GFAP anti-glial fibrofibrillary acid protein which is another type of astrocytopathy and here you have another case with a patient with cortical lesions and subcortical lesions in both hemispheres and four months later he did very well and this was a case of anti-gaba-A receptor which is usually associated with epilepsy let's go to more patients with white matter disease in this case again bilateral lesions at the level of white matter they are hypo intense on T1 but they are in this case associated with a lot of micro bleeds and this was a case of amylo deantropathy related inflammation which is again another process that is led by inflammation secondly to the deposit of amyloid in the brain and here you have bilateral lesions at the level of the mesencephalon and more lesions at the level of the thalamus the subcortical white matter and here more compromise of the white matter at the upper level but in this case there is a restriction of these lesions and this restriction turned out to be persistent and this was very unusual as you know this case is HDLS micro glyopathy it is a hereditary diffused leuconcephalopathy with spheroids this is a very rare disorder but we could diagnose this with biopsy and this is an alteration of the colonally stimulating factor of monocytes and macrophages and it is a disease associated with this persistent restriction on diffusion let's move to the brainstem and cerebellum here we have the typical compromise of the area post tremor related to anti AQP form with these lesions are associated with vomiting and nausea as you know this compromise of the bones and middle cerebellar pitancos in this case with enhancement of the roots of the coda equina in a patient with bickerstaff encephalitis with anti GQ 1B antibodies here lesion in the left side of the medulla associated with anti MOC antibodies and finally these discrete lesions in the cerebellar white matter and the middle cerebellar pitancos and the pons in a typical case of MS now let's move to more lesions in the in the cerebellum these cortical lesions on very asymmetrical related to anti MOC and we have the fortunate to see a lot of patients with anti MOC because we work in Garrahan Hospital with Professor Sylvia Tenemann which is an expert in these disorders so we have a lot of cases and you can see here the compromise of the cortex of the cerebellum in this patient with anti NMDA which is another area that can be injured in these cases here unilateral compromise of the cerebellum this is a hemicerebellitis with evolution to atrophy in this case it was a post viral infection and finally this case with a little bit of mass effect and very good evolution after treatment and this was a case of pre global anemia associated with hepatitis C infection again another immunomediated process finally let's go to the corpus colossum the corpus colossum can be associated with these typical lesions of MS at the level of the junction between the corpus colossum and the septum pellucidum you can see other types of lesions in this case are retrosplenial lesions that we saw many cases of with this pattern in anti MOC other type of lesions very small tiny lesions in the middle of the splenium that on T1 some of them are very hypo intense in a case of Susac finally this marble type of corpus colossum typical of anti A2P4 and and let's talk something about the optic nerves you know this pattern of the posterior compromise of the posterior part of the optic nerves typical of AQP4 this very inflammatory compromise of the intraorbital segment of the optic nerve typical of anti anti-MOG with the evolution to atrophy and finally this small lesion in the in the intraorbital segment of the optic nerve typical of MS and with this I would like to finish with some mimickers of this inflammatory and malinating process here you have a patient with compromise of both cerebral hemispheres with a typical symmetrical pattern but with the sparing of the pericentral region and with this typical pattern of restriction on diffusion the so-called white tree pattern or black tree depending on what sequence you use and this is a case of alert acute leuconcephalopathy with epilepsy and reversible diffusion another case with white mother lesions but in this case they are cavitated with this hypo intensity and this enhancement at the periphery and this restriction at the periphery and this was a case of leuconcephalopathy because of mitochondria disease in this case a compromise of complex one of the respiratory chain here we have another very interesting case we thought that this was demyelinating process but in evolution we could see this atrophy of the brain this dilation of the ventricles and finally the diagnosis was an infection disease so we have to bear in mind that this possibility can be very similar to demyelinating process in this case was a cryptococosis that complicated demyelinating process because of immunosuppression and here we have another case with a bilateral compromise of the vision and we saw this hyper intensity this enlargement of the right optic nerve this compromise of the right side of the chiasm and on the evolution we could see the dilation of the ventricles the development of white matter lesions but the evolution was bad the enlargement of the optic nerves was more evident here as well as the evolution of the white matter lesions and this turned out to be a tumor and so this is another differential that we have to keep in mind with this patients so to conclude I would like to stress the importance of the this is a teamwork we have to work with the neurologist with the clinicians and we have to be open mind to diagnose these patients thank you very much for your attention thank you thank you thank you Dr. Carlos for the excellent presentation it's a extremely difficult for us in the practice clinical during the report many times we don't have all the data that we would like to have during the confection of the laudas for us to treat the diagnoses diferencials and we end up levantando o leque as vezes bem amplo para que seja feita a melhor investigação possível e as vezes depois com a discussão dos casos com os colegas solicitantes com a ajuda dos fellows para ir atrás dos casos e muitas vezes com controle evolutivo é que a gente consegue tentar fechar e sabe o diagnóstico preciso né então é um assunto complexo o senhor mostrou vários exemplos de casos bem ilustrativos e bem difíceis uma aula bem completa mesmo muito obrigado mais uma vez obrigado pessoal da audiência tem alguma pergunta para fazer para o doutor Carlos antes da gente ir para a segunda aula do do tibana podem abrir os microfones ou escrever no chat doutor pablo nina pessoal tatinho muito boa parabéns parabéns caro obrigado viu maravilha aula parabéns se se não houverem perguntas então ou se elas surgirem depois podem colocar no chat por gentileza pessoal a gente tenta ajudar no final vou passar então para para a segunda apresentação tudo bem doutor pablo convidar o doutor tibana tranquilo assim vamos lá deixa eu ler o currículo do tibana aqui aline aline o tibana e o leo são o mesmo time boa noite tibana aqui com a gente no neuroclube bem vindo professor muito muito bem vindo saudade que eu estou de vocês toda a turma aí seja bem vindo eu que agradeço o convite deixa eu compartilhar então a minha apresentação o tibana pessoal dispensa comentários e apresentações né ele é médico da unifesp neuroradiologista e superintendente médico do feed muito mais do que isso né tibas é um baita amigo nosso e parceiro desde sempre tá junto aí tá junto aí nas discussões toda semana com vocês na neurotime pessoalmente na minha na minha nos primeiros passos né tibas com certeza foi um dos caras que que me inspiraram e me incentivaram e até hoje tem maior prazer em ser amigo e poder conhecer extremamente competente estudioso gente boa tudo que falar aqui é pouco né tibas obrigado pela pela pelo pelo aceito do convite e fica à vontade obrigado mais uma vez vocês estão conseguindo enxergar minha apresentação pessoal tudo certo então tá bom porque eu não tô vendo vocês então qualquer coisa pode me interromper tá pra fazer pergunta ou enfim pode ser interativa sala não tem problema nenhum primeiro boa noite pessoal gostaria de agradecer o Pablo pelo convite e parabenizar todo o time do NeuroClub pela bela iniciativa de propagar conhecimento né pra isso podem sempre contar comigo e hoje eu vou discorrer sobre padrões de imagem das doenças das alterações tóxico-metabólicas no sistema nervoso central do adulto não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação né o formato da aula vai ser um formato bem de ensaio pictórico então vou mostrar alguns casos a gente vai falar depois dos diagnósticos desses casos se vocês quiserem até comentar no chat tentar adivinhar um diagnóstico ou outro fiquem à vontade e na sequência a gente vai falar sobre os diagnósticos diferenciais e o padrão de imagem que envolve esses diagnósticos o primeiro caso é uma tomografia um caso antigo né de uma tomografia sem contrate que mostra pra gente o que? calcificações grosseiras delineando folias cerebelares também acometendo substância branca subcortical desenhando as fibras em U e um pouquinho também nos núcleos lentiformes principalmente em suas porções mais posteriores de cara alguém vai falar puxa isso aí poderia ser uma doença de Far um estudo do metabolismo do cálcio né hiperpara pseudo hipopara pseudo pseudo hipopara hipotiroidismo que seriam são diagnósticos diferenciais dessa condição mas o que chama atenção é um extenso um proeminente comprometimento de fibra em U de substância branca hemisférica e também de cerebelo com pouco uma relativa preservação da região centroencefálica né dos corpos estereados e dos táunos o diagnóstico desse caso pessoal era uma toxicidade crônica pelo chumbo né então toxicidade crônica pelo chumbo é um padrão que pode evoluir também com calcificações e esse tipo de calcificação que às vezes faz com que a gente se confunda dessas doenças de estudo do metabolismo do cálcio e também da doença de Far então falando em Far falando em hiperpara hipopara pseudo hipopara pseudo hipopara hipotiroidismo aqui tem um padrão mais comumente visto que é aquelas calcificações mais grosseiras né predominantemente localizadas nos núcleos da base nos corpos estriados nos pulvinários talâmicos e de certa forma em algum grau menor na substância branca subcortical e no cerebril ok então agora intoxicação por chumbo além de calcificações quais são os outros padrões de imagem que a gente pode ver um outro padrão de imagem principalmente nos quadros agudos é o PRESS é a leuconicefalopatia posterior reversível como é citada e é exemplificada e ilustrada nesse artigo além disso a intoxicação por chumbo crônica pode levar uma atrofia e alteração de sinal dos núcleos calgados e eventualmente dos putamins também levando um padrão de imagem e também clínico muito parecido com a doença de Huntington também com a neuroacantocitose que seriam seus diagnósticos diferenciais por imagem e também clínicos né vou falar também de duas situações né de dois padrões de calcificações que são relativamente específicos um tem distribuição mais posterior como a gente tá vendo aqui tá até um pouquinho hidratada essa calcificação no T1 e é bastante típico essas calcificações corticais posteriores né a gente sempre quando vê isso de aspecto simétrico a gente tem que lembrar da síndrome de COBE ou da doença celíaca tá e o outro padrão é quando você tem esse padrão mais ponto e vírgula né em ambas as amígdalas de aspecto simétrico e bilateral podendo ou não ter epilepsia e um dado interessante que alguns desses pacientes tem uma peculiaridade em termos de comportamento são pessoas que não sentem medo de nada tá então isso é curioso em termos de comportamento de personalidade dessas pessoas né e esse padrão de calcificação é muito muito sugestivo de uma condição chamada doença de Urbach também chamada de proteinose lipoídica tá o achado oftalmológico na verdade dermotoftalmológico desse paciente é muito típico para não dizer patoginomônico que é esse achado aqui da blefarose moniliforme esse padrão de blefarose moniliforme por si só mesmo que a gente não tivesse a ressonância já seria específico e patoginomônico para essa condição e quando você vê esse padrão de ponto e vírgula nas amígdalas bilateralmente não custa perguntar e investigar para esse doente se ele também tem essa alteração de personalidade que não tem medo de nada o que é comum nessa entidade agora vou falar de um outro padrão de imagem que não tem a ver com calcipação mas que leva a uma alteração de sinal um edema putaminal muitas vezes acompanhada de componente hemorrágico e também um edema difuso de substância branca acompanhado de realce de substância branca subcortical esse padrão se você pegar esse paciente e for investigar na história provavelmente a gente vai ter uma história como essa é um paciente que veio ele tomou uma substância que ninguém sabia o que era de 12 a 14 horas depois ele teve um rebaixamento de nível de consciência acompanhado de uma cegueira súbita essa evolução é muito típica juntamente com esse padrão de imagem da intoxicação por metanol e por que que isso ocorre por que que tem esse gap de 12 a 14 horas até o afundamento até o rebaixamento do nível de consciência desse paciente o metanol por si só ele é tóxico mas ele não é tão tóxico assim o que é tóxico são os metabólitos do metanol então assim o metanol é ingerido ele passa pelo fígado de 12 a 14 horas depois ele é transformado em ácido fórmico e formaldeído estas substâncias sim são realmente tóxicas para o nosso organismo e faz com que o paciente desenvolva esse quadro de acidose metabólica grave e também de rebaixamento do nível de consciência acompanhado frequentemente de cegueira cegueira é um dado que muitas vezes acompanha esses pacientes também o padrão de imagem é muito sugestivo de metanol mesmo que não haja essa história tem que falar com o residente para fazer uma busca ativa se esse paciente pode ter uma epidemiologia positiva para a ingestão do metanol às vezes o padrão é simplesmente para o terminal bilateral e não necessariamente para o envolvimento de substância branca a encefalopatia pelo metanol ela é necrotizante ela é morrágica frequentemente cavita frequentemente está associado também a um edema de cápsula muitas vezes envolvendo a região retrolenticular das cápsulas a cápsula interna pode estar envolvida também nesse caso chamava mais atenção o edema de cápsula externa e da região retrolenticular das cápsulas esse edema capsular principalmente quando envolve região retrolenticular das cápsulas às vezes vai para a cápsula interna às vezes vai para a lâmina medular medial e forma até esse garfinho que é o sinal do fork que é um sinal que muito sugere uma acidose metabólica de qualquer etiologia o paciente evoluou com acidose metabólica é comum ele tem esse edema das cápsulas fazendo esse sinal do fork sinal do garfo e é esse padrão que eu queria mostrar aqui para vocês então aqui é uma outra condição é um outro paciente não tem história de metanol o que ele tinha era uma falência renal e é um paciente pré-transplante e que evoluiu com esse inchaço de corpo estereado bilateral e acompanhado desse inchaço esse edema de cápsulas cápsula externa região retrolenticular das cápsulas cápsula interna eventualmente você poderia ver também um hipersinal da lâmina medular medial que aqui não ficou tão nítido mas esse padrão é o padrão chamado padrão do garfo que é um padrão bastante típico de acidose metabólica aqui no caso um paciente com insafolopatia urêmica de novo não específico com insafolopatia urêmica pode estar relacionado ao metanol pode estar relacionado a uremia como também pode estar relacionado a qualquer condição que evolua com acidose metabólica e esse outro caso pessoal dê uma olhadinha olha assim o que que está chamando a atenção o que que as setas brancas estão apontando estão apontando uma alteração de sinal predominantemente localizada na substância branca subcortical até justa cortical desenhando fibriu em um paciente quais são os diagnósticos diferenciais que se impõem alguém pode pensar puxa poderia ser uma acidose L2 hidroxglutárica poderia ser um carne size claro que entra no diferencial quando a gente fala em padrão de imagem mas em um contexto que um paciente tem uma alteração hidroeletrolítica aguda aí o diagnóstico acaba sendo outro o diagnóstico que tem que se impor é uma síndrome de delimização osmótica puxa mas não precisa envolver ponte não quando não envolve ponte não tem que envolver núcleos abates não pode ser um envolvimento pura e exclusivamente de substância branca subcortical como esse é o caso aqui é um padrão de melinose osmótica extra pontinha no caso aqui subcortical e aqui outros exemplos um envolvimento subcortical realce e também recessão de fusão nesse caso aqui desse artigo mostra-se também uma alteração em corpos estriados bilateralmente além do envolvimento subcortical aqui o que a gente sempre espera encontrar no paciente com melinose osmótica no caso com acometimento pontinho o mais comum tradicionalmente descrito é o sinal do tridente com a relativa preservação dos tratos córdicos que tem antes nesse caso aqui até está meio branquinho já tem envolvimento de tratos piramidal bilateralmente mas às vezes ele pode ter essa preservação formando o clássico sinal do tridente como que esse paciente chega pra gente bom a gente tem que pensar nas causas melinose osmótica é super comum na reposição do sódio como você repõe rapidamente o sódio esse paciente pode evoluir com melinose osmótica mas a cronologia dos eventos é assim o paciente está mal por conta do estudo hidroeletroelístico ele está em quadro de encefalopatia ele está rebaixado você repõe o sódio dele imediatamente ele melhora sob o ponto de vista de nível de consciência passa um tempo passa dois três dias depois o paciente olha se estava bem ele volta a rebaixar dessa vez com paralisia pseudobubarca atrapalisia e ataxia neste momento se você fizer uma ressonância no paciente pode até ser que a ressonância o T2 o flare ainda não venha alteração e aí é o primeiro lugar preste sempre atenção na difusão que é a primeira sequência que se altera na melinose osmótica com a penitina então depois em horas depois ou até dias depois aí sim a gente começa a ver a alteração continha plástica que a gente está vendo além da reposição do sódio outras condições também predispõem a melinose osmótica aí está falando principalmente do ingestão de álcool o paciente ativista mas também é uma causa super comum é transplante e dos transplantes o hepático que faz com que haja muito balanço hidroeletroelístico muito desbalanço hidroeletroelístico nesse paciente acaba precipitando a melinose osmótica a melinose contínua também isso é o caso aqui pessoal olha isso curioso um paciente de 30 anos sexo masculino ele estava num cruzeiro 250 pessoas começaram a passar mal nesse cruzeiro com diarreia com vômito imagina você estava em férias em tranquilo com a família e aí começa a ter diarreia de homem todo mundo puxa deve ser uma gastroenterite difusa uma contaminação alimentar difusa e esse paciente ele evoluiu com o rebaixamento de nível de consciência duas semanas depois desse evento da gastroenterite alguém aí tem algum palpite para o caso se quiser pode comentar abriu a ordem fique à vontade mas olha o que chama atenção é alguma alteração do sistema de corpo caloso em formato de bumerame claro que está resíduos na difusão o mapa está baixinho o exponencial também está brilhando e o FLEAR está mostrando isso que é um padrão daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele que é o padrão de lesão citotóxica de corpo caloso o chamado CLOC a sílva disso aí é CLOC em português seria lesão citotóxica de corpo caloso antigamente era chamada de MERS que era alteração transitória de corpo caloso e o termo mais correto seria o CLOC esse CLOC nesse paciente estava relacionado à intoxicação por um peixe intoxicação do peixe ciguatérico todo mundo que passou mal comeu esse peixe é a barra cru desse peixe é curioso eu achei que não achava nada disso na literatura mas tinha na literatura um relato de paciente que fez alteração reversível de corpo caloso ou seja provavelmente um CLOC depois de intoxicação pelo peixe ciguatérico que é a barracuda tem até aqui o nome dela no resumo do artigo também duas semanas depois a ingestão dessa barracuda bate muito com a cronologia do nosso caso às vezes a CLOC ela pode se resumir ao aquele bumerangue do esplêmento do corpo caloso mas às vezes ela se estende anteriormente envolvendo todo o corpo caloso que envolve maciçamento de corpo caloso claro que outros diagnósticos diferenciais que não há CLOC a gente tem que pensar por exemplo corpo caloso marmório da síndrome de neuromielite óptica também pode ter aspecto de todo o corpo caloso branquinho mal das montanhas que não deixa de ser um padrão de CLOC também também pode fazer com que todo o corpo caloso fique branquinho por conta do ar rarefeito então tem algumas outras condições que podem levar a isso mas nesse caso nesse paciente ele estava ele foi encontrado desacordado e ficou em estado confusional mas o causador desse quadro dele foi o marquiafavo pignante o marquiafavo o mais comum dele é cometer predominantemente a camada média do corpo caloso com relativa preservação das camadas mais superiores e inferiores nesse caso pegou tudo pegou e não poupou nada pegou tanto o marquiafavo mais clássico ele é pegar mais esplênio e pegar mais joelho na forma aguda e na forma crônica cavitar o tronco do corpo caloso isso é o que a gente normalmente vê nos marquiafavos mais clássicos aqui não é um marquiafavo que não leu muito artigo não leu muito livro e pegou difusamente o corpo caloso simulando um padrão de CLOC outro padrão de CLOC que é importante que a gente falar a gente já falou de dois que é o bumerangue no corpo caloso o corpo caloso marmório branquinho como um todo e o terceiro seria essa lesão em formato de moeda uma lesão numular bem no esplênio do corpo caloso também um outro padrão que a gente vê de CLOC bom esse artigo aqui é um artigo relativamente recente no radiográfico que aborda a fisiopatologia e diagnósticos diferenciais que podem levar a precipitar a CLOC que é a lesão citotóxica do corpo caloso e aqui estão representados três padrões o padrão na moedinha no esplênio do bumerangue no esplênio ou todo aquele corpo caloso branquinho que simula aquele corpo caloso marmório que nem a gente viu no caso do nosso marquiafavo e condições para isso são várias etiologias para isso desde quimioterapia metanoibasol hipoglicemia anticomus cibantes pródromo de infecção viral por exemplo paciente que tem um rotavírus que adora pegar cerebelo antes de ir para o cerebelo ele faz um pródromo um edema transitório muitas vezes um esplênio e depois ele vai para o cerebelo um Epstein-Barr que adora pegar no círculo da base antes de ir para o no círculo da base ele dá uma passadinha ele esplênio faz aquele edema citotóxico e depois desaparece e vai para os ônibus da base aquela influência que gosta de fazer o envolvimento talâmico muitas vezes com um padrão até sugestivo de ANE de inserfolopatia necrotizante aguda antes de fazer esse padrão ele pode dar uma passadinha no esplênio do corpo fazendo aquele edema citotóxico e tudo isso pessoal está relacionado ao que? tudo que pode alterar o equilíbrio das citocinas no encéfalo pode precipitar o croque então assim principalmente eu estou falando das interlocinas e do TNF-alf das interlocinas a interlocina 1 é mais comumente relacionada então o paciente ele tem esse desbalanço das citocinas é uma citocinopatia o que isso acarreta esse desbalanço faz com que a micróglia libere o glutamato esse glutamato no interstício encefálico ele faz com que ele estimule esses receptores onde eles podem ser acoplados esses receptores eu estou falando predominantemente de dois receptores o receptores anti-ampar o receptores e o receptor anti-NMDA como o professor acabou de colocar na aula anterior o estímulo exagerado desses dois receptores pelo glutamato leva esse edema citotoxo por que que é predominantemente no corpo caloso porque a concentração de receptores de glutamato no corpo caloso é muito grande é a maior do encéfalo então por isso que normalmente esse padrão de edema citotoxo é ali mais prevalentemente localizado aqui eu vou colocar um outro um outro caso né é um paciente de 28 anos sexo masculino com quadro progressivo de deprínio cognitivo de palimensionismo e o que a gente via era o que uma alteração de sinal em flare que envolvia mesencefalo envolvia junção mesencefalo de encefálica envolvia de certa forma de certa forma os tálamos também então era tálamo era junção mesencefalo de encefálica e era mesencefalo então não tinha realcio pelo contraste não tinha recessão de fusão não tinha nenhum cálcio né nenhum depósito de ferro nada no SWI também alguém vai poder falar o seguinte puxa será que esse paciente assim como na aula do Dr. Carlos ele teria uma ulceração no canto da bochecha ou genital né na boca pra gente pensar num BC seria um diagnóstico diferencial pra esse padrão de imagem com certeza porém não pra essa história clínica de demência progressiva o BC geralmente são quadros mais agudizados depois que se remitem depois voltam a ser agudizados aí se dá corticórdia e se tem meio de novo que não é um quadro progressivo com Parkinsonismo com pericognitivo né então não apesar do padrão de imagem ser semelhante obedecer a evolução clínica não é e o diagnóstico desse paciente o paciente era um morador de rua e era viciado em colégio sapateiro do tolueno agora não é o padrão mais comum de tolueno tá pessoal o padrão mais comum de tolueno que a gente encontra é um padrão de leucopatia pra intoxicações crônicas o tolueno geralmente não faz quadro de encefalopatia aguda e sim quadros de encefalopatia crônicas então é um paciente que tem leucopatia e tem depósitos de ferro tanto nos núcleos da base como também principalmente nos salvos como nesse caso aqui a gente tá mostrando nesse artigo então tem envolvimento aqui em núcleos da base tem envolvimento sobretudo nos salvos mas também tem um pouco de envolvimento mesencefal inclusive aí nos núcleos rubros tá esse é o padrão mais típico encontrado no toluene por que que tem esse padrão de depósito de ferro na cola de sapateiro porque a cola de sapateiro ela acaba interrompendo prejudicando o transporte accional do ferro fazendo com que esse ferro fique depositado aí nessas regiões principalmente nos salvos tá esse é o padrão de imagem mais comum que difere um pouquinho do nosso paciente lembrar que assim às vezes o caso não é necessariamente o BBS que tá escrito na literatura epsilíperes né bom e esse outro caso aqui pessoal olha só tem um envolvimento mesencefálico tem um envolvimento de núcleos da base tem um envolvimento dos salvos e também tem essa alteração nos lobes frontais de certa forma formando captações né formando áreas císticas e com hipersinal em suas bordas na difusão eu lembro desse caso esse caso é um caso que o professor Jair Luiz professor da neurologia da escola até chegou a discutir comigo no ambulatório e de verdade eu só não sabia o que era eu bati o olho nesse caso puxa tem dúvida se isso aí poderia ser uma mitocondropatia né uma leucocondropatia capitante né se isso aqui poderia ser uma leucodistrofia né nos lobes frontais lembra até um Benning White Merck né então são essas discussões essas dúvidas que eu acabei tendo lá na hora né foi bastante tempo atrás só que aí depois retrospectivamente depois que saiu o resultado do que era o caso realmente a gente começa a olhar de novo o exame e você fala puxa realmente tinha um achado muito sugestivo aqui que eu comei e esse achado pessoal era isso aqui era a figura B que a gente tem um hipersinal no mesencefalo com uma relativa contornando os núcleos úplos então é um hipersinal no tegmento do mesencefalo então olha só tem a orelha eu tenho os olhinhos aqui tem a boquinha aqui isso aqui é a face do panda tá isso aqui é uma doença de Wilson pessoal e confirmou o paciente tinha anel de Kaiser e flecha tá e esse ali o Zé Luiz ele acabou publicando esse artigo no Images in Neurology então é um caso de Wilson bem não é o mais típico de todos mas lembrar o seguinte esse caso ele tinha envolvimento de núcleos da base tinha tinha anel de Kaiser e flecha tinha tinha face de panda tinha eu até brinco com os exigências ele tem cara de porco focinho de porco cheiro de porco só que late late porque esses cistos esquisitos mas não deixa ser um porco só que é um porco que late não é porque tem esses cistos que você tem que se espantar e agora inclua um cistos com um padrão também de Wilson um padrão não tão frequente mas um padrão que o Wilson de repente pode causar agora e esse outro padrão aqui pessoal a gente está vendo o que? um padrão de leucopatia envolvimento mesencefálico aqui não dá para falar da face do panda típico porque o núcleo rubro tem um impersonalzinho no seu interior então não é o panda típico mas eu queria que vocês reparassem principalmente nessa imagem aqui da ponte e do cerebelo e aqui a gente vai ver o que? um impersonal nos tratos córdicos pinhais um impersonal das fibras transversas pontinas mostrando uma face parece uma carinha de um fantasma aqui o véu do fantasma seria a substância branca cerebelar acompanhado de pedúnculos cerebelares médios acompanhados de núcleos enterrados os braços do fantasma seriam os condutos auditivos internos e as garras do fantasma seriam os labirintos membranos essa carinha esse padrão do fantasminha se você colocar num bebezinho a gente vai pensar na doença do xalope de borda na baby's fear of disease mas num adulto principalmente um adulto que tem uma epidemiologia de uso de vício de droga ilícita a gente tem que pensar em uso de heroína mas aqui eu estou falando da heroína inalada e não na heroína injetada esse é um padrão bem sugestivo do Chasing the Dragon do uso da heroína da toxicidade aguda pela heroína aqui é o artigo um outro artigo que mostra esse padrão reparem que nesse artigo não tinha os olhinhos bonitinhos tinha só a boquinha das fibras transversas pontinas e o véu do fantasma esse padrão também gosta de envolver braço posterior de cápsula interna e substância branca hemisférica um padrão de leuconicefalopatia tóxica aguda também é acompanhado principalmente substância branca hemisférica mais posterior logo hospitais porção posterior dos lobos temporais isso é o mais comum agora alguém vai perguntar mas poderia fazer uma leuconicefalopatia tóxica difusa não só envolvendo regiões posteriores mas lobos frontais inclusive pegando todo o centro semimovais também é uma forma de Chasing the Dragon então Chasing the Dragon com esse aspecto ele é mais específico com outro aspecto embora ele não seja tão específico ele não deixa de ser sensível também e aqui só para lembrar aqui do não sei eu sou fã de seriado um dos seriados que eu mais gostei foi o Breaking Bad e lá o Walter White ele fazia ele cozinhava o tal do cristal azul a metanfetamina e lembrar que a metanfetamina infelizmente eu não tenho nenhum quadro de nenhum paciente com imagem de uso de metanfetamina mas o cristal azul que também é um substrato do êxtase ele ele é uma droga que faz que estimula muito receptores 5HT receptores de serotonina e esses receptores de serotonina eles estão predominantemente localizados onde? eles estão predominantemente localizados na parede de vasos do globo pálido e dos globos occipitais então quando você tem essa exposição pelo cristal azul pela metanfetamina pelo êxtase o que o paciente pode ter? ele pode ter infarto por conta de vasos com seção exacerbada nos globos pálidos e nos globos occipitais então esse é o padrão que a gente acaba vendo nesse uso dessa droga claro que o estímulo do 5HT não é específico do êxtase outras drogas também fazem isso opióide faz muito isso cianeto também faz isso só para ilustrar de droga ele está lembrar sempre da metanfetamina do êxtase e esse outro paciente pessoal 27 anos sexo elimino com ataxia e abaixamento do nível de consciência o que eu estou vendo? uma alteração de sinal edema vou chamar de edema no cerebelo não acompanhado de calcificação não acompanhado de sangue sem restrição à difusão e era só esse paciente por esse padrão de imagem poderia ter vários diagnósticos diferenciais mas principalmente doenças inflamatórias africciosas cerebelites homoencefalite aí inclui cerebelite por dengue cerebelite por rotavírus cerebelite por varicela tudo isso deveria homoencefalite por mistéria tudo isso deveria entrar no diagnóstico diferenciado só que esse paciente estava em uso de um imunossupressor e o paciente com o uso de um imunossupressor foi feito rastreamento de líquor rastreamento de processo inflamatório tudo negativo suspendeu o uso do imunossupressor esse paciente que estava táxico e com rebaixamento do nível de consciência ele desapareceu com todas as lesões então esse é um padrão esse foi um diagnóstico de exclusão de um pré-se nesse colopatia torcedor reversível exclusivo de cerebelo um pré-se não é o padrão mais comum mas lembra que isso existe e também isso está relacionado a um quadro tóxico a um quadro no caso aqui em exposição ao imunossupressor melhor dizendo aqui é o pré-se que a gente mais espera encontrar e comumente encontra o pré-se clássico o pré-se típico um padrão de edema vasogênico e o típico é não restringir é não realçar é não assundrar esse é o mais comum mas se restringe não exclui pré-se se sangrou não exclui pré-se se é mais assimétrico também não exclui pré-se aqui eu estou mostrando o pré-se mais típico de todos com envolvimento de edema vasogênico tem a produtos e tal e sem resistão sem sangramento então esse é o bem topografia de fronteira vascular esse é o pré-se típico esse é o caso pessoal tem que aliviar assim pela história o que seria se vocês pegassem um caso assim de 53 anos sexo feminino movimentos involuntados há 3 dias núcleo subitalâmico direito com hipersinal IT1 núcleo subitalâmico direito com hipersinal IT1 não tinha história prévia de hipertensão não tinha história prévia de Parkinsonismo nem uma doença degenerativa diagnosticada previamente o que chamava atenção era o hipersinal IT1 e também tinha um pouquinho de hipersinal IT2 chamava atenção a localização do núcleo subitalâmico qual diagnóstico vocês pensariam para esse caso se você colocasse hipersinal IT1 unilateral de corte estriado de estriado de um lado ninguém titubearia em pensar em estratopatia diabética agora no núcleo subitalâmico também a gente tem que pensar em estratopatia diabética é um local que pode acontecer bem menos frequente que o estriado mas às vezes o acometimento do diabetes tipo 2 do quadro levando a um quadro de hemibalismo e hemiporeia pode ser ao invés de estriado o núcleo subitalâmico e esse é o artigo que escreve bem lixo quer dizer o acometimento subitalâmico em quem não tinha envolvimento estriatal da hiperglicemia hiperglicemia não cetótica levando a um quadro de hemibalismo aqui o que a gente espera encontrar o mais comum que é o acometimento unilateral envolvendo estriado e por que ambas as condições levam esse hemibalismo essa hemiporeia lembrar que tanto o estriado quanto o núcleo subitalâmico estão relacionados na via neuronal de inibição do talmo eles vão inibir o talmo por quê? porque se deixar solto o talmo ele vai estimular o córtex pré-frontal levando aos movimentos involuntários então para perto dos núcleos da base passando pelo núcleo subitalâmico é simplesmente fazer uma ação inibitória do talmo quando ele está lesado por conta da estriatopatia de aberto ou por conta da lesão no núcleo subitalâmico o que acaba acontecendo? o talmo fica livre em estimular o córtex pré-frontal em levar o paciente a movimentos involuntários tudo isso é mediado pelo neurônio que é um sorgado tudo isso é uma relacionada ao gato então aqui é o que a gente espera encontrar mais sucomitamente não é estriatopatia diabética diagnósticos diferenciais tem o carro-chefe é estriatopatia diabética mas o outro diagnóstico diferencial seria um padrão de necrose cortical laminar apesar de não ser cortical é o termo que se usa necrose cortical laminar para no caso de um evento esquema levando-se pelo sinal ou às vezes essa isquemia não é necessariamente definitiva às vezes é uma isquemia transitória com uma oclusão transitória de carótida ou de cerebral média e que se você reverte em pouco tempo essa oclusão esse paciente reperfunde e essa alteração de sinal pode até sumir que é chamado essa condição de espetacular shrinking déficit um déficit que espetacularmente ele sume o quadro clínico melhora absurdamente e também o padrão de imagem ele acaba se revertendo e esse outro caso aqui é um paciente com uma alteração de sinal simétrica bilateral envolvendo hipotálamo envolvendo regiões mesiais mediais dos tábulos então tem envolvimento hipotalâmico e também tem envolvimento talâmico sem história como na maior parte das vezes a gente recebe um pedido do médico às vezes sem história o que vocês pensariam nos diagnósticos desse doente esse paciente pessoal ele ele não tinha nenhuma nenhuma déficit vitamínico esse paciente não tinha nenhum problema de cirurgia bariátrica hiperemese gravítica nada disso uso crônico de álcool nada disso o que ele tinha era uma sonolência o que ele tinha era uma narcolepsia ele tinha uma síndrome de encefálica aguda e a síndrome de encefálica aguda dele era por conta de um espectro de neuromielite óptica tá então é levando a essa síndrome de encefálica aguda quer dizer lembra da neuromielite óptica tem seis padrões né que é desde de síndrome de encefálica aguda síndrome cerebral aguda síndrome de tronco cerebral aguda síndrome de álcool extrema alteração de nervo óptico como o doutor Carlos mencionou na aula dele né relacionado à coporina mas também militransvérsia longitudinalmente extensa se o paciente tiver dois né é desse desses sinais sendo um desses dessas síndromes é das mais importantes que é a área postrema militransvérsia e o nervo óptico já praticamente fecha o diagnóstico de espectro de neuromielite óptico ou uma síndrome dessa desde que o paciente tenha um anticorpo anticorporeto em esse caso por que que eu coloquei na aula de doença metabólica né um quadro de de enemol seria mais a aula do professor Carlos né uma aula de de doença autoimune agora compare com essa outra com esse outro achado é um parecido né aqui é núcleo talâmico região mesial dos tálmos talvez hipotálamo mas com certeza corpo mamilar aqui está envolvido só que aqui tinha mais coisa tinha corpo mamilar tinha substância cinzenta até aqui do tal tinha placa tectal tinha núcleos de pares cranianos tá e quando a gente coloca esse pacote completo eu vou até voltar no caso anterior reparem esse caso e o caso anterior só um padrão de imagem padrão de imagem até meio semelhante só que aqui o contexto clínico é diferente o contexto clínico aqui é um rebaixamento com oftalmoparesia num paciente que tinha que tinha um quadro de desnutricional e era um paciente que era um verno que não é relacionado ao homem tá outros padrões de verno então tem envolvimento de substância cinzenta pericletal tem esse sinal da ampulheta né que envolve hipotálamo envolve substância cinzenta pericletal envolve a placa pericletal um padrão relativamente específico pra verno corpo mamilar bilateral e aqui no caso com realce corpo mamilar com realce pessoal é muito específico pra verno que do alcoólica do alcoólatra melhor dizendo do etilista corpo mamilar com realce é muito específico do verno que do etilista e lembrar o seguinte dá uma olhada no vermes do cerebelo desse doente no sagital T1 será que esse vermes está atrofiado porque no caso a porção superior do vermes será que essa porção superior do vermes está atrofiada porque se tiver o álcool ele faz uma atrofia global encefálica mas predominantemente da porção superior do vermes ele tem esse tropismo e isso leva a que lembrar que existe uma somatotopia dos neurônios do vermes em relação ao local que ele coordena a porção superior do vermes está relacionada pela coordenação dos membros inferiores a porção inferior do vermes está relacionada pela coordenação dos membros superiores então o paciente com quadro de atrofia da porção superior relacionada ao álcool ele vai ter problema de marcha uma desvazia aquela ataxia de marcha mas ele não vai ter aquela desmetria colocar o dedo na ponta do polegar na ponta do nariz ele não vai ter esse problema não vai ter problema de desviado com a sinesia nada disso ele só vai ter problema com os membros inferiores mesmo então lembrar porção superior do vermes atrofiada e corpo mamilar com real puxa lembrar da etiologia do etilista agora por outro lado se o paciente tiver núcleos de pares cranianos envolvidos eu vou pensar na etiologia do não alcoólatra do não etilista aqui um caso num estudo que dos pacientes que tinham todos os pacientes que tinham alteração do de núcleos de pares cranianos todos eles eram de por vermes não relacionadas ao etilismo por vermes desnutricionais foram a causa desses vermes desses doenças então lembrar vermes que com o padrão de núcleo de pares cranianos tem que lembrar do não relacionado ao álcool é desnutricion agora pessoal e se você coloca o núcleo de enteado pode ser vermes também? pode continua com a hipótese de vermes também o vermes entra como diagnóstico diferencial a forma do não alcoólatra do vermes pode envolver núcleo de enteado cerebelo só que núcleo de enteado cerebelo a gente coloca os diagnósticos diferenciais na mesa como por exemplo intoxicação por brometo de metida muito usado em agricultura e também higienização de contêiner como por exemplo intoxicação pela isoniazida também pode levar a esse acometimento de núcleo de enteado do cerebelo então a gente abre-se mais o leque quando tem esse envolvimento de núcleo de enteado e o principal de todos a intoxicação por metronidazol acima de um grama de metronidazol diário o paciente com tratamento daquela peritonite extensa da peritonite graúda mesmo ele pode evoluir com essa alteração de sinal de núcleo de enteado do cerebelo e o metronidazol além de tudo isso ele é causa de cloque e é causa de leucosafalopatia tóxica aguda que aqui no caso a gente nem tem tanto é mais cloque e mais núcleo de enteado mesmo e esse outro caso peço licença apesar de ser no caso uma aula focada em público adulto o único caso que eu trouxe de criança porque é emblemático essa é uma difusão de uma doença tóxica exógena envolvendo tratos segmentares centrais subindo e concomitantemente acometendo tálanos e acometendo um globo pálido pessoal até que prove o contrário o diagnóstico disso é intoxicação por bigabatrina o nome comercial disso é sabril tem que pensar na intoxicação por bigabatrina é usada esse anticonvulsivante pra tratamento de síndrome de oeste de espasmas infantis enfim é comumente usado então assim guardem esse padrão porque eventualmente vocês podem pegar isso na prática diária não é infrequente encontrar esse padrão aqui um caso de literatura do caso da JNR do mês de 2013 muito parecido com esse nosso caso e mudando de capítulo de padrão agora o que a gente tá vendo aqui é um padrão de resseção à difusão e de persinal em flare e essa resseção à difusão tá predominantemente localizada em córtex insular em síngulo e também em córtex hemisférico como um todo mas uma relativa preservação do cúneo occipital essa é uma dica não tem corte mais alto também essa condição faz geralmente uma preservação do córtex perirolântico então o que é poupado? córtex do cúneo occipital e córtex perirolântico quando isso ocorre e esse envolvimento tem esse tropismo mais insular e mais de giro do síngulo a gente tem que pensar na possibilidade de um quadro agudo se for um quadro agudo um quadro clínico agudo de uma encefalopatia por amônia uma hiperamonemia em um paciente com uma falência hepática então isso é um padrão que vocês têm que guardar também lembrar agora alguém vai falar puxa mas isso aqui não poderia ser doença priônica claro padrão de imagem até poderia mas desde um outro contexto clínico um paciente com uma demência progressiva e não um quadro agudo uma demência progressiva com proteína 1433 no líquor com o eletrocefalograma com padrão periódico aí sim eu vou encaixar isso numa doença priônica mas nesse contexto num quadro agudo tem que pensar em encefalopatia por amônia mesmo hiperamonemia e a espectroscopia aqui pessoal é matadora a espectroscopia das principais talvez a principal aplicação em adulto de espectroscopia seja isso seja detectar esse padrão tem três coisas que é uma elevação de 2 a 2.4 2.5 que são os picos da beta e gama GLX que faz parte do complexo glutamina glutamato um decaimento expressivo da colina e um decaimento expressivo do minositol então se você tem essas três coisas decaimento da colina decaimento do minositol e o aumento do beta e gama GLX do complexo glutamina glutamato até que prove o contrário isso é hiperamonemia pessoal nesse contexto metabólico isso é hiperamonemia aí você vai procurar saber se tem a ressonância se tem aquele padrão cortical difuso com predomínio insular e predomínio de síndrome com a preservação perirolante com a preservação de cunoccipital juntou tudo no pacote isso é hiperamonemia aguda então reparem nesse padrão de novo o que eu falei preservação perirolândica preservação de trato córtex espinhal é um padrão cortical envolvimento cortical extenso com preservação perirolândica por outro lado aqui eu tenho um quadro não cortical e sim de substância branca porém com tropismo para o coro coroa radiada e com tropismo para trato córtex espinhal quer dizer é como se fosse um espelho o inverso aqui é substância branca com tropismo para trato córtex espinhal também é padrão de hiperamonemia é um outro padrão de hiperamonemia então hiperamonemia você vai ter aquele padrão cortical e vai ter esse padrão mais de leuconciapalopatia tóxica aguda que aí inclui não só envolvimento de centro semoval coroa radiada como também de cápsula interna e também envolvimento talâmico chamo a atenção de vocês para esse sinal parece que um abre aspas e um fecha aspas então guardem abre aspas e fecha aspas com um padrão de hiperamonemia também aqui no quadro de falência hepática tá pessoal então envolvimento do abre aspas e fecha aspas aqui seria abraço posterior da cápsula interna e talum cada um com seus riscos bom já falando de recital de fusão cortico subcortical difusa falando de presinal recital de fusão também núcleos da base não podemos deixar de lembrar um outro diagnóstico que tende a cometer principalmente além de núcleos da base córtex mais posterior mas eventualmente ele é difuso como esse caso e esse padrão é o padrão da hipoglicemia tá pessoal não sei se eu não coloquei o diagnóstico mas isso é uma hipoglicemia é um padrão de hipoglicemia claro que o diagnóstico diferencial desse padrão de hipoglicemia num quadro agudo é uma encefalopatia hipóxica isquêmica grave num outro contexto num paciente com demência aí sim alguém poderia colocar uma doença priônica como um diagnóstico diferencial e esse outro padrão pessoal pensando na aula de doença metabólica né isso lembra alguma coisa pra vocês uma atrofia bulbar uma atrofia medular com hipersinal né o hipersinal T2 qual o diagnóstico que vocês chutariam né colocariam como periposa pediriam pra investigar esse doente esse paciente estava táxico além de tudo tá então o diagnóstico aqui pessoal é de uma forma adulta da doença de Alexander tá e o diagnóstico diferencial pelo padrão de imagem né aqui a intoxicação por formicida já bem mais raro essa condição já o Alexander do adulto é pode ser que em algum momento vocês vocês vejam aí no dia a dia não é tão comum né mas pra quem trabalha com doença neurodegenerativa em hospitais mais terciais instituições acadêmicas eventualmente pega esse padrão tá então um padrão de atrofia bulbar com atrofia medular e associar a esse hipersinal né a forma adulta da doença de Alexander olha um outro caso aqui pessoal que tem envolvimento bulbar tem envolvimento medular tem alteração de sinal também tá tem um realce principalmente aqui periférico aqui um pouquinho mais heterogêneo no central alguém vai falar puxa você já colocou Tibana ali no começo da aula você falou ali na síndrome de encefálica aguda que simulava um Wernic então aqui deve ser uma mielite transversa longitudinalmente extensa que frequentemente envolve bulbo e vai até o óbvix né como extensão da mielite poderia ser puxa um diagnóstico diferencial de bate-pronto né quando você bate o olho só que se você for ver tem dois sinais aqui que não são de mielite transversa longitudinalmente extensa um deles são as presenças desses flovoides né que aí faz com que a gente pense em uma etiologia vascular uma etiologia de uma fissura arteriovenosa e o segundo esse edema com padrão estriado esse edema no bulbo com padrão estriado tem uma boa especificidade também então assim edema com padrão estriado realce pial e no caso intraaxial no bulbo com padrão estriado também são altamente sugestivos de uma fissura dural arteriovenosa com edema congestivo no bulbo principalmente causado por uma fissura arteriovenosa intracraniana com drenagem perimedular que seria um combinar 5 né até o 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 matou esse caso no 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 é por conta disso são esses dois padrões que ele viu é o padrão dos flovoides e o padrão aqui do edema estriado no bulbo é esse edema estriado então esse padrão flovoide e edema estriado no bulbo qual que é a pegadinha do malandro às vezes não tem flovoide às vezes o único achado de mais que você vai ver é o edema estriado no bulbo e o realce estriado juntamente que a gente vai fazer vai sugerir né quando não tiver flovoide claro que a gente tem que pensar não dá pra gente tirar totalmente da jogada uma medida transversa que a gente também dispensa mas é importante que a gente sugira no laudo a possibilidade de uma fístula dural também quando vocês virem esse padrão estriado bulbar tanto no edema quanto no realce tá aqui esse paciente ele foi pra angiografia e tinha né na margem livre da tenda tinha uma fístula arteriovenosa levando a uma opacificação precoce das veias com drenagem perimenular era um combinar 5 né era uma fístula dural intracraniana e aqui um artigo que fala isso que eu estou falando pra vocês desse padrão que é específico né tanto do realce estriado no bulbo quanto do edema estriado uma alta especificidade pra fístula dural ainda que nós não observemos os flovoides é e agora pessoal vem invertido né muita gente muita gente já aqui como o nosso público é predominantemente sendo pessoas já já especialistas em neuroradiologia ninguém teria dúvida em falar puxa provavelmente esse paciente aí deve ter uma marcha talonante deve ter um prejuízo na própria percepção né deve ter pode ser que esse paciente tenha uma sífilis terciária um tábis dorsalis pode ser que ele tenha um HIV ou HTLV ou mesmo uma degeneração combinada subaguda uma deficiência de cobalamina ou ceno cobalamina ou pode ser que esse paciente tenha uma deficiência de cobre ou uma intoxicação por óculos mitroso são vários diagnósticos diferenciais metrexate né que a gente vai comentar mais pra frente também é uma droga que pode levar a esse padrão do bem invertido fato é estopatologia disso você cortar essa medula e fizer uma pôr isso numa lâmina de uma toxinizina ele vai dar uma degeneração vacular seja qual for a etiologia qualquer uma dessas etiologias vai ter o mesmo padrão de estopatológico de degeneração vacular a gente não consegue diferenciar tá por quê porque tudo isso age na mesma via metabólica que a via metabólica da metionina e do teta hidrofolato então se você tem esse prejuízo nessa via metabólica o produto na imagem vai ser esse via invertido e o produto estopatológico vai ser a degeneração vacular agora isso é inespecífico a gente falou de vários diagnósticos diferenciais se a gente colocar com uma leucopatia sem predileção para trato córtico espinhal porque se tivesse predileção para trato córtico espinhal a gente pensaria na degeneração combinada subaguda mas no caso aqui não tem é uma leucopatia difusa os diagnósticos diferenciais estreitam mais e aí eu coloco esse envolvimento de substância branca cerebelar com certa forma um depósito que aqui mostra um marcado hipocinal no SWI um depósito aqui de material com susceptibilidade magnética aí eu vou pensar qual o diagnóstico que vem na minha cabeça será que esse paciente tem diarreia crônica é uma pergunta que a gente faz que está muito relacionado à xantomatose de cerebrotendina diarreia crônica então perguntar isso lembrar desse dado clínico e pesquisar claro se o paciente tem alguma protuberância algum xantoma já diagnosticado nesse caso nesse paciente ele tinha xantomas nos tendões quadricipitais e o diagnóstico acabou já tinha confirmação dessa xantomatose cerebrotendina lembre que a xantomatose cerebrotendina além da diarreia além dos xantomas além do cerebelo que é clássico ele pode também evoluir com V invertido então V invertido a gente tem que contextualizar para ver mais coisas porque o padrão é um tanto inespecífico e agora e esse outro caso pessoal olha só o paciente tinha alteração simétrica do cerebelo aqui branquinho no T2 pretinho no T1 tinha alteração de tronco tinha alteração de pedúnculos cerebelares médios e tinha alteração de trato quarto espinhal puxa vida aqui não está muito específico eu não consigo cravar muita coisa agora na história clínica ele estava táxico ele tinha disfagia ele tinha alterações psiquiátricas distúrbios de comportamento incontinência urinária e disfagia então se a gente fosse colocar o paciente ele tinha uma síndrome psiquiátrica ele tinha era menino estou dando uma dica menino síndrome psiquiátrica distúrbios autonômicos só faltou falar eu não leio posso coxer de ouro muito bom muito bom só faltou falar que ele está com a pele mais mais enegrecida e com síndrome de Addison para pensar em adrenoleucodistrofia então assim como que a gente tem que pensar em adrenoleucodistrofia com se o paciente foi para a genética e acabou confirmando adrenoleucodistrofia ligada ao X a variante cerebelar lembrar que a adrenoleucodistrofia pode ter aquela famosa acometimento peritribunal com as três zonas de schalbo pode ter aquela variante do adulto que é adrenomieloneuropatia que frequentemente evolui com atrofia medular em fases crônicas mas assim a dica é é menino tem Addison a pele está enegrecida isso é uma coisa que puxa eu tenho que pensar na possibilidade de adrenoleucodistrofia e suas variantes e nesse caso aqui era a variante cerebelar então quando pensar quando for menino quando tiver história familiar quando tiver disfunção autonômica alteração psiquiátrica e quando tiver Addison alteração na pigmentação cutânea um outro caso aqui de adrenoleuco relativamente parecido com o nosso com envolvimento de trato piramidal envolvimento de pedânculo cerebelar médio e também envolvimento de tronco encefálico e de cerebelo agora eu vou falar um pouco para vocês da LTA que é a sigla de leuconcefalopatia tóxica aguda é um padrão pessoal não é específico muita coisa pode levar a LTA ao padrão de leuconcefalopatia tóxica aguda tem algumas algumas leuconcefalopatias tóxica agudas que são mais específicas como essa quando você vê essas lesões bolinhas restringindo a difusão não realçando desse jeito num contexto que você está pensando em uma doença metabólica pessoal até que prove o contrário a pergunta é se o paciente está em uso de metorexate porque é um padrão relativamente específico ainda que seja esse padrão unilateral ele é relativamente específico a gente tem que pensar em metorexate agora quando ele assume outros padrões por exemplo esse caso 1 aqui tem uma restrição à difusão centros semiovais só envolvimento de substância branca não tinha envolvimento cortical pouco aqui afetava o sinal do flare qual que é o diagnóstico que a gente tem que pensar aqui? puxa difícil né o diagnóstico é LTA leuconcefalopatia tóxica aguda é um diagnóstico que se impõe o diagnóstico diferencial seria uma leuconcefalopatia pós-anóxica tardia mas assim a princípio num quadro metabólico é LTA leuconcefalopatia tóxica aguda causa dessa LTA puxa não sei eu não tenho ideia nesse caso era uma hiperuremia uremia ele pode ter três padrões de imagem ele pode mais frequente ele enchar no cruz da base podendo até fazer essa dose metabólica com sinal do garfo né o forxane outros padrões a uremia é o PRESS e a LTA que é esse padrão que a gente está vendo aí a leuconcefalopatia tóxica aguda com envolvimento e restrição à difusão de substância branca de forma difusa o segundo caso a gente já viu um caso parecido né não tenha dúvida é um padrão relativamente específico né no contexto oncológico tem que perguntar tá em uso de metraxate e esse paciente tá tá esse terceiro caso tem restrição a difusão predominantemente tem pro hospital puxa lembra PRESS mas tá restringindo mas lembrar que PRESS pode restringir não é o mais comum não é o mais típico né mas PRESS pode restringir então lembrar do PRESS e nesse caso é o paciente por uso de tacrolimus que é um indutor né uma ou é um supressor né é um inibidor do calcito ou neuríneo comumente utilizado em pacientes pós-transplantes e o 4 o 4 é uma leuconicefalopatia tóxica aguda também como padrão inespecífico aqui eu tenho tanto substância branca tóxica difusamente restringindo como também o CLOCK né eu tenho aquele bumerangue aqui no espleno do corpo caloso então eu tenho o CLOCK que é a lesão citotóxica de corpo caloso relacionada aos estudos das citocinas como também a leuconicefalopatia tóxica aguda só pra complementar é muito superpunível às vezes as causas da LTA com a CLOCK tá pessoal então às vezes você pode ter muitas vezes as duas coexistindo nesse quarto caso o diagnóstico era o uso de opióide então o opióide ele pode ter um paciente que tá em uso de analgesia crônica por uma cirurgia de coluna ou por qualquer coisa ou porque ele é viciado mesmo em analgésico em opióide ele pode fazer LTA mas também ele pode fazer isquemia em globo pálido por conta daquela hiperestimulação dos receptores 5HT de serotoninérgicos então é um padrão que às vezes a gente vê em opióide também nesse outro caso o que a gente tá vendo coroa radiada restringindo a difusão e também CLOCK tem uma alteração de corpo paloso citotóxica de corpo paloso específico nada não tem nada específico aqui então leuconicefalopatia tóxica aguda nesse caso qual que era a causa a causa aqui era o 5-fluoracil esse outro caso difuso leuconicefalopatia tóxica aguda também que depois na fase crônica evolui com atrofia específico também não é diagnóstico LTA leuconicefalopatia tóxica aguda causa puxa vida não sei vamos ver o que ele tá tomando esse doente se ele é viciado em alguma coisa nesse caso é um padrão de chasing the dragon lembra o chasing the dragon ele pode ter aquele padrão mais posterior mais fazendo aquela o fantasminha pegando o braço posterior da cápsula interna também ou um padrão mais de LTA difusa como esse caso então são esses dois padrões que a gente acaba vendo no chasing the dragon no uso da heroína e o terceiro pessoal seria aqui restão à difusão peritrigonal mais posterior poderia ser um PRESS um PRESS atípico com predomínio desculpa com restão à difusão e não deixa de ser um PRESS é que é um PRESS mesmo só que é um PRESS por ciclosporina é atípico porque restringe a difusão um outro PRESS aqui só que causado pela ciclosporina que é um imunossupressor e mais casos de LTA então pessoal aqui restrição à difusão difusa com hipersinal e flare esse paciente acabou evoluindo com atrofia nas fases crônicas desapareceu a restrição e acabou ficando a sequela com atrofia e gliose então diagnóstico LTA repare o seguinte essas drogas ilícitas crack heroína tudo isso quando faz LTA muitas vezes o flare está muito envolvido e deixa muito mais sequela do que quando é por droga por quimioterapia por exemplo que às vezes o achado de imagem ou por imunossupressor o flare não é tão marcado e quando você suspende o uso do medicamento às vezes há reversão completa do quadro sem muita sequela nessas drogas ilícitas a sequela em flare e a atrofia geralmente é presente seguida da LTA nesse caso então teve sequela teve atrofia em flare e era um uso inalado do crack outro quadro aqui olha eu conheci a falopatia LTA tóxica aguda abre aspas fecha aspas lembra onde a gente viu isso? a gente viu isso com um padrão alternativo também da hiperamonemia lembra do mais comum é síngulo juntamente com ínsula pegando às vezes cortical difusa com preservação perirolante e preservação de cuneoccipital às vezes o padrão alternativo seria leuconicefalopatia com abre aspas e fecha aspas ou seja envolvimento de braço da cápsula interna e tal e por fim esse outro casinho aqui também pessoal era um padrão de envolvimento de síngulo tinha leucopatia mas chamava atenção envolvimento também de braço posterior da cápsula interna e um padrão de clock de lesão citotóxica de espleno de corpo caloso isso aqui não tinha imagens mais para baixo mas uma coisa que a gente tem que pesquisar também é o fósforo posterior para ver se esse paciente tinha alteração dos núcleos denteados que é o órgão alvo preferencial do metronidazol assim como da isoniazira assim como do brometo de metila tá pessoal aqui só para ler quando a gente fala de LTA os diagnósticos diferenciais são amplos e podem estar relacionados a quimioterapia então lembra do acrônio choice que é C de quimioterapia H de heroína O de opióide I de midazólicos derivados em midazólicos C de cocaína o E de environment ou etanol e no caso hoje tem um caso da Neurotime que era um choice só que era um choice causado por environment que era por monóxido de carbono e o S seria others ou lesões de espleno então pensou em LTA lembra o diagnóstico diferencial é amplo e lembrar do acrônimo choice que pode ser que ele te ajude a organizar as ideias a pensar nos diagnósticos diferenciais se não me engano esse é o último último slide da aula e aqui eu coloquei alguns padrões pensa assim num paciente que ele está com um quadro metabólico grave juntamente com alterações de coagulabilidade grave tempo de ativação da protrombina TAP TTP tudo alterado o nível de plaquete está alterado e ele aparece com esse padrão de imagem aqui pessoal no caso esse paciente era um paciente oncológico além de tudo claro que esse padrão de imagem alguém vai bater o olho e vai falar puxa isso aqui é meio que super punível a uma embolia gordurosa naquele paciente com fratura de osso longo ou fratura de bacia ou mesmo naquele paciente com crise falcêmica levando a infarto osso agudo poderia ter esse padrão de micro bleeding espástico pelo parente nesse fato poderia mas no contexto de alterações de coagulação um diagnóstico que se impõe aqui leucopatia com esses micro bleeding claro aqui não tem nada de história de trauma para a gente pensar em lesão vascular aguda ou lesão ocional aguda não tinha nada de história de trauma não tinha nada de história de infarto ósseo não tinha nada de história de fratura óssea também então é só alteração de colagulabilidade a gente tem que pensar no que? no diagnóstico da micro da micro angiopatia trombótica é uma classe de doenças micro angiopatias trombóticas quais são essas doenças? pode ser CIVD coagulação intravascular disseminada pode ser púlpura trombocitopênica idiopática pode ser hipertensão maligna tudo isso pertence à classe das micro angiopatias trombóticas caso 2 pessoal a gente está vendo o que? uma restrição à difusão só que quando você suspende o fator agressor a difusão normaliza claro que olhando aqui tem um diferencial que se impõe olha só pela difusão a gente vai falar puxa mas será que uma forma típica de encefalopatia autoimune pode causar a restrição? pode tem caso inclusive encefalite paranel com a restrição de difusão não é o mais comum mas pode outro será que isso aqui poderia ser um marinisco jogrem ou um PLA 2G6 uma distrofia neuroaccional infantil lembrar que tanto o marinisco quanto o PLA 2G6 a restrição o hipersinal é no córtex do cerebelo a substância branca é poupada aqui a gente está vendo as folias brilhando como um todo inclusive a substância branca subcortical das folias aqui é um quadro de toxicidade levando a uma restrição à difusão do cerebelo que é a síndrome REACT no caso aqui causada pelo cincloracil então restrição à difusão no cerebelo o outro diferencial também que a gente tem que pensar é cerebelite mas assim pensa paciente com restrição à difusão num contexto de imunossupressão num contexto oncológico lembre será que esse paciente está usando alguma quimioterapia se não estiver usando quimioterapia será que ele é viciado em opioide opioide além de LTA além de globo ele pode fazer síndrome REACT também essa restrição à difusão transitória de cerebelo o caso 3 aqui pessoal a gente tem aqui uma restrição à difusão predominantemente pélico e trigonal que é um padrão inespecífico lembra tem um PRESS que é um padrão da hiperuremia hiperuremia pessoal então eu falei de 3 padrões são os 3 padrões da hiperuremia que eu queria que vocês guardassem o primeiro padrão é o inchaço dos outros da base com ou sem o GARF das doses metabólicas o segundo padrão é LTA leuconção clobartia tóxica aguda propriamente dita com todo o centro de cerebroal restringindo e brilhando e o terceiro é um padrão mais próximo à PRESS é o que a gente está vendo aqui esses são os padrões de hiperuremia e esse outro padrão restrição à difusão com hipersinal em FLER também hipersinal em T2 é um padrão de LTA não sei a causa ainda e aí vão perguntar em contexto oncológico está usando algum imunosupressor e nesse caso o paciente ele estava em uso do quimioterápico da fludarabina então não deixa de ser uma LTA não, desculpa tinha mais esse slide então só para voltar aqui síndrome REACT exceção à difusão do cerebelo pode ser por quimioterapia pode ser por por apióide síndrome REACT pode ser por essas duas causas agora isso aqui poderia ser uma síndrome REACT é um diagnóstico diferencial mas pessoal lembrem o seguinte que às vezes o paciente ele pode ter aquele quadro mais arrastado que muitas vezes é trigado por uma exacerbação do quadro é trigado com uma infecção viral e aí como você vai ver é um um hipersinal difuso de cerebelo que pega tanto o córtex quanto a substância branca que é o que diferencia do plado G6 do marinesco jogo e aí você nesse caso tinha orelha de lince esquece a orelha de lince aqui no caso mas assim foquem na alteração do cerebelo isso aqui poderia seria um padrão parecido com a síndrome REACT poderia ser mas lembrar que uma mitocondro biopatia específica faz esse padrão que é um diagnóstico diferencial então da síndrome REACT que é a NUBPL a mutação da NUBPL que é uma que é uma alteração da deficiência do complexo 1 e é isso pessoal agradecer aí a Danilo ao José ao São Luís ao Léo ao Paulo e ao Stênio porque tem alguns casos aqui que foram sedidos por eles obrigado a todos de novo Pablo obrigado parabéns aí pela iniciativa então por favor se alguém tiver alguma pergunta alguma crítica estamos abertos deu show para o compartilhamento parabéns Tibana brigadão espetacular como sempre também um tema super difícil e de um jeito mais mais palatável né Tibas com com casos igual a gente gosta de ver as imagens discutindo os diferenciais os grandes grupos obrigado mais uma vez eu assisti algumas vezes e continuo errando algumas aprendendo outras e tamo junto vambora pessoal alguém do chat também gostaria de perguntar para o Tibana podem colocar no chat ou ligar os microfones doutor Pablo Nina também querem comentar agradecer mesmo Tibana também errei alguns diagnósticos mesmo na aula pela segunda vez ou a terceira não sei mas parabéns essa aula é muito boa sempre bom rever muito boa mesmo excelente as duas aulas parabéns doutor Carlos e o nosso amigo Tibana a aula espetacular espetacular só queria agradecer mesmo aí a ter aderido a ideia do conhecimento da disseminação do conhecimento duas pessoas espetaculares duas aulas muito boas mesmo parabéns Carlos e de parabéns o Tibana foi espetacular esse mês e a todos que ficaram até agora quase 30 pessoas aí do grupo todo mundo ficou um pé acho que se tivesse mais uma hora de aula aí todo mundo ficava de tão de tão bom que foi a sua didática mostrar seus casos então assim só tenho a agradecer a todos vamos juntar aí faz uma tela cheia e uma foto Léo ah boa a gente não faz isso cadê cadê os pessoal para ligar os vídeos aí ligar a câmera e quem puder dá uma deitadinha no cabelo aqui enquanto isso Tibana o Ivan colocou aqui no chat se o edema do clock é citotóxico intramielínico o Ivan é o panameio mais brasileiro que a gente tem aqui com a gente nos grupos um abraço Ivan o Ivan tem tudo é um prazer de conhecê-lo pessoalmente mas sempre vejo os comentários dele bastante assertivos e aprendo com eles na Neurotime ele é um frequentador assíduo e nos ensina sempre o Ivan é o Daniel Aguiardi do Panamá então é um monstro cadê o Daniel é um outro monstro eu 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 também eu quando o pessoal trocou o nome de MERS que é a lesão transitória lesão transitória desplêndo de corpo caloso reversível com se a falopatia leve pra clock que é a lesão citotóxica desplêndo de corpo caloso fica um pouco incomodado porque assim puxa sendo lesão citotóxica como que você reverte em alguns casos sem deixar sequela nenhuma então mas assim se você der uma lida nesse artigo do radiográfico de 2017 ele esclarece alguns pontos embora ainda tenha essa pulguinha atrás da orelha eu concordo com você Ivan joia obrigado Tivana obrigado Ivan pela pergunta doutor doutor Carlos ligou a câmera vamos lá pessoal todo mundo excelente excelente as duas muito boas obrigado a todos pelo aceite do convite bom eu já me tenho que ir muito obrigado pela invitação um abraço adiós um abração adiós você tirou o print aí nina? consegue tirar aí daí se saiu deu certo? deu certo dá pra dar print do zoom? acho que não bati aqui bati aqui obrigado pessoal mais uma vez boa noite a todos bom descanso um abraço obrigado abraço tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto